Música Em meio a restrições para conter a disseminação do coronavírus, a entrada de sua Beatitude Nipier Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalém, na Basílica da Natividade, e a Missa da Meia-Noite na Igreja de Santa Catalina, para anunciar o nascimento de Jesus ao mundo. Um especial em dois episódios dedicado ao presépio. Uma particular peregrinação com o Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, junto aos personagens que testemunharam o nascimento de Jesus. Os textos bíblicos, os dados históricos e a origem desta tradição secular, serão os nossos guias. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Este versículo do Evangelho de São Mateus, inspira a tradicional mensagem de Natal de Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa. Música Nossa sociedade é forte, apesar de todas as dificuldades, disse sua Beatitude Dom Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalém, ao chegar a Belém na véspera de Natal. Assim, a entrada na cidade onde Jesus nasceu, marca o início das celebrações natalinas. O patriarca foi recebido pelas autoridades civis e religiosas, mas sem a tradicional multidão de visitantes e peregrinos de diferentes partes do mundo, devido às restrições impostas este ano pela pandemia do coronavírus. Grupos de escoteiros e cristãos de Belém participaram na Praça da Mangedoura, em frente à Basílica da Natividade, da festa de Natal e das boas-vindas ao novo patriarca. É um período em que não podemos celebrar o Natal dignamente em nenhum lugar do mundo, devido às restrições impostas pelo Covid. Isso certamente cria muita tristeza, mas não devemos desistir. Celebramos o nascimento de Cristo, a vitória de Cristo sobre todas as formas de medo. Tivemos um ano terrível, mas este Natal é o início de um novo mundo, é o novo começo do qual tanto precisamos. É um novo início, de qual temos extremamente necessidade. Na Igreja de Santa Catarina, perto da Gruta onde nasceu Jesus, a poucos minutos da meia-noite começa, como de costume, a celebração da noite de Natal com as vésperas, e imediatamente a seguir, a Missa Solene, presidida por Dom Pierre Batista Pizzabala. Devido às restrições, a festa acolhe um pequeno número de pessoas, mas a intensidade e a emoção do momento são grandes. Este ano, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, não participa da celebração, embora outras autoridades governamentais estejam presentes. Na sua homilia intitulada O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, o patriarca reflete sobre as dificuldades do momento, mas também busca trazer esperança, citando as promessas de Deus presentes nas leituras desta noite. Todos nós nos sentimos cansados, exaustos, até mesmo oprimidos por muito tempo, disse Dom Pizzabala, sob o pesado julgo desta pandemia que está travando nossas vidas, paralisando relacionamentos, colocando a dura prova a política, a economia, a cultura e a sociedade. No entanto, continuou, Nesta primeira missa de Natal como patriarca, não quero dar a minha voz àqueles que sabem descrever bem esta noite. Devo e quero dar voz à profecia, fazer-me eco do Evangelho. No final da homilia, o patriarca recita uma oração comovente. A Ele, Deus Todo-Poderoso, pedimos que derrote esta doença, o mal e a morte, e restitua-nos dias felizes e serenos. A Ele, nosso Salvador e Senhor, prometemos dar tudo o que somos e temos, para que agora e sempre, se conheça sobre a terra o seu caminho, entre todas as nações, a sua salvação. No final, todos seguem em procissão até a Gruta da Natividade, para venerar o local do nascimento de Jesus. Na gruta, a primeira celebração, à meia-noite, é presidida por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa. Também no campo dos pastores, algumas missas são celebradas durante a noite, inclusive, a presidida por Dom Leopoldo de Réle, delegado apostólico para a Palestina. No final, Dom de Réle segue em peregrinação da cidade de Bet-Sahur até a Gruta da Natividade. Um Natal diferente, mas pleno de significado, na essência do Natal. O sinal admirável do presépio muito amado pelo povo cristão não cessa de suscitar maravilha e enlevo. Representar o acontecimento da Natividade de Jesus é equivalente a anunciar com simplicidade e alegria o mistério da encarnação do Filho de Deus. De fato, o presépio é como um evangelho vivo que transborda das páginas da Sagrada Escritura. Estas são as palavras do Papa Francisco na carta apostólica Admirable Signum sobre o significado e o valor do presépio. Apresentamos hoje o primeiro episódio de uma peregrinação especial com o Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, junto aos personagens testemunhas do nascimento de Jesus. Nossos guias serão os textos bíblicos, os dados históricos e a origem da tradição secular. A palavra presépio é uma palavra latina, significa simplesmente manjedoura e, portanto, como o conto evangelista Lucas, indica manjedoura em que Maria, após dar à luz a Jesus, envolvendo-o em faixas, o colocou. Portanto, é da manjedoura que tomou o seu significado. A primeira evidência histórica do presépio é do terceiro e quarto século. No entanto, o primeiro presépio no sentido moderno do termo é aquele encenado por São Francisco de Assis no dia de Natal de 1223 na pequena cidade de Grecio, na Itália. A originalidade de São Francisco foi a de ter feito, de certo modo, um presépio vivo, de forma que, naquela celebração, todas as pessoas participam, também os pastores. Tomás de Celano, que foi o primeiro biógrafo, diz que Grecio parecia ter se tornado outra Belém. Assim, toda a cena do nascimento de Jesus em Belém é recriada naquela pequena cidade do Vale de Rieti, no Lácio. São Francisco pede uma permissão especial para poder celebrar no lugar da manjedoura, para poder ver com os próprios olhos aquela cena que havia visto anos antes, quando esteve como peregrino, aqui na Terra Santa. Poder celebrar a Eucaristia na manjedoura ajudava também os cristãos da época a compreender o mistério da encarnação e como Jesus se fez pequeno, assim como continua a se fazer pequeno na Eucaristia, para doar-se a nós. Sim, é verdade, não há necessidade de muitas palavras nesta nova Belém alinhada no coração dos apeninos do Lázio. Disse o Papa Francisco na sua visita a Grecio, no ano passado, para assinar a carta apostólica admirável e signo. A cena que se coloca diante de nossos olhos, Sobrinho Papa Francisco expressa a sabedoria da qual necessitamos para compreender o essencial. Nos Evangelhos de São Lucas e São Mateus encontramos os primeiros personagens. Os personagens principais são Maria, a mãe de Jesus, José, o pai adotivo de Jesus, aquele que é da linhagem de Davi e naturalmente o menino Jesus, que é o personagem principal. No Evangelho de São Lucas também encontramos outros personagens. Encontramos, por exemplo, pastores e anjos. É o evangelista Lucas que encontra que, quando Jesus nasceu, foi colocado na manjedoura, não muito longe de Belém, no lugar que conhecemos muito bem, em Beit Saur, o campo dos pastores. Os anjos apareceram aos pastores dizendo, Eu anuncio a vocês uma grande alegria. Hoje nasceu na cidade de Davi um salvador. E vocês verão o sinal, uma criança colocada na manjedoura e com ele a sua mãe. O bambino deposto na manjatoia E depois a outra cena em que aparecem os coros dos anjos e cantam Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que ele ama ou paz para homens de boa vontade, dependendo da tradução usada pelo evangelista Lucas. Esses são alguns dos personagens que encontramos e esses personagens se movem desde o campo dos pastores até a cidade de Belém até o lugar onde Maria deu à luz o menino Jesus. Será o proto-evangelho de Tiago, o evangelho apócrifo, a nos dizer que Jesus nasceu em uma gruta, o que será confirmada pela tradição que nos aponta o lugar, a gruta do nascimento. A aquela que veneramos como a gruta da natividade. os pastores espalham a notícia e a seguir o evangelista Lucas acrescenta um detalhe que outras pessoas também se alegram com esse nascimento e já imaginamos a cena do presépio ambientada no dia de Natal e vemos todos esses personagens chegando em direção à gruta de Jesus. Numa das representações talvez a mais famosa, a do presépio napolitano, todo tipo de profissões, pessoas, personagens entram e vão em direção ao menino Jesus. Isso não é um delírio, é uma verdade profunda, uma interpretação, uma atualização. Depois de ouvir o anúncio dos pastores, todos nós, independentemente do trabalho que realizamos, somos convidados a ir à gruta, à manjedoura e adorar o menino Jesus que nasce para nós como salvador e nos traz essa grande alegria, essa paz que só Deus pode nos trazer. Desejo que o menino Jesus possa entrar em nossas casas, como disse o Papa Francisco durante uma de suas mensagens de Natal. Desejo que Jesus possa ser colocado este ano não em qualquer manjedoura, mas dentro da manjedoura da família, dentro da manjedoura que está no coração de cada um de nós, porque essa é a maneira mais autêntica de celebrar o Natal. Feliz Natal para aqueles que nos acompanham através do Christian Media Center, que cada um de nós possa acolher o menino Jesus na sua própria manjedoura viva, que o acolhe e o anuncia aos outros. No segundo episódio, na história de São Mateus, a presença dos reis magos que trazem ouro, incenso e mirra ao menino Jesus. O Papa Francisco devolve à Terra Santa um fragmento da relíquia da manjedoura do menino Jesus preservado na Basílica de Santa Maria Maior em Roma. Música É certamente um Natal estranho este que estamos prestes a celebrar. Pela primeira vez, depois de muitos anos, a cidade de Belém, nos dias en que o mundo inteiro se volta para ela, está vazia. Na história do primeiro Natal, as hospedarias estavam lotadas, muitas pessoas vieram para o recenseamento e, por isso, Maria e José tiveram que se refugiar numa gruta. Hoje, ao contrário, os albergues estavam fechados porque não há peregrinos que vieram celebrar o nascimento de Jesus. Graças a Deus, a gruta da Natividade não está vazia porque a comunidade cristã local, apesar das terríveis dificuldades econômicas que atravessa, continua a viver na cidade em que Jesus nasceu e também continua a celebrar com alegria e esperança o nascimento do menino que veio para nos salvar. Neste ano, gostaria de enviar-lhes as saudações de Natal do altar dos Reis Magos que se encontra dentro da gruta de Natividade, precisamente diante de manjedoura na qual Maria colocou o menino Jesus. Todos nós recordamos que, depois de ouvir o anúncio do anjo, os pastores fóramos primeiros a vir adorar o Salvador. Então, depois de algum tempo, como nos conta o evangelista Mateus, chegáram os Reis Magos. Esses sábios, vindos do Oriente, representam todos nós, toda a humanidade. Toda a humanidade está à procura desse menino que muda o destino de cada um de nós e de todo o mundo. Toda a humanidade, acolhendo esse menino, é convidada a se tornar uma única família na qual somos todos irmãos e irmãs, filhos do único Pai que nos enviou seu Filho e desse Filho que nos deu o Espírito. Redescobrir-nos todos irmãos, hoje, significa também redescobrir o valor da solidariedade com aqueles que se encontram na mesma situação do menino Jesus no momento de seu nascimento. Necessitados de acolhimento, sem casa, privados das necessidades básicas, perseguidos pelos poderosos em exercício, forçados a fugir do próprio país. Também os magos são exemplo para nós, partilhamos o que tem de mais precioso e colocamos o menino Jesus no centro da sua vida. ainda hoje, o menino Jesus continua a fazer-se presente na criança que pede o direito de poder nascer, no idoso posto de lado, no doente sem companhia, no estrangeiro exilado, no pobre marginalizado, em cada pequeno e descartado pela sociedade. Neste tempo de sofrimento, de incerteza, de solidão e angústia, a cada um de vocês, a vossas famílias, aos enfermos e àqueles que os cuidam, chegue da Gruta de Belém o anúncio que traz a alegria e a paz a nossas casas, esperança aos nossos corações e salvação ao mundo inteiro. Feliz Nadal do lugar em que os magos nos ensinam a ajoelarmos-nos diante do Menino Jesus a fim de adorá-lo e colocá-lo no centro de nossa vida para oferecer os donos mais preciosos a eles que se colocou em nossas mãos e se doa a nós e por nós inteiramente. Feliz Nadal! 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 Legenda Adriana Zanotto